Vamos falar de festa agora? O torcedor do Flamengo não para de comemorar. Já os jogadores tiveram um merecido descanso após as conquistas do fim de semana. A alegria parece não ter fim. Nas ruas do Rio, a segunda-feira também foi dia do torcedor do Flamengo comemorar os dois títulos conquistados no fim de semana. Atura ou surta? Vapo, vapo. Jorge Jesus vive, segundo ele mesmo, o melhor momento da carreira. O português foi condecorado cidadão honorário do Rio de Janeiro. Durante a cerimônia, realizada na Câmara Municipal, o técnico se mostrou bastante emocionado. Quem também recebeu uma homenagem foi Gabigol. Um casal de flamenguistas resolveu colocar o nome no filho de Gabriel depois que o artilheiro virou o jogo contra o River Plate. Na verdade, o nome dele ia ser Miguel. E aí a gente, naquela agonia, naquela confusão, falei pronto. Se o Flamengo ganhar, se o Gabigol fizer gol, o nome dele vai ser Gabriel. Hoje, nenhum jogador esteve no centro de treinamento do Flamengo. Mas nesta terça-feira, o elenco volta ao trabalho, visando o jogo contra o Ceará, quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. A partida marca o reencontro entre time, torcida e o Maracanã. Para o lateral René, a hora é de trabalhar. Afinal, dia 17 do mês que vem, o Flamengo inicia a busca por um novo título, o do Mundial de Clubes da FIFA. A nossa equipe é uma equipe que tem fome de vitórias. A gente vai focar no Mundial. A gente vai focar no Mundial. A gente vai focar no Mundial. E a gente vai focar no Mundial.